Bem-vindos de volta ao auditório. Espero que vocês tenham aproveitado os workshops da tarde, tenham se conhecido, tenham feito o máximo de conexões, porque é sempre a melhor parte desse encontro, são as conexões que a gente faz aqui. E, bom, é uma felicidade muito grande recepcionar vocês para o encerramento da nossa conferência em grande estilo, com convidados incríveis. A gente tem essa sessão que se chama Incerteza, Fake Science e Desinformação. Faz parte dessa quarta edição da Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, o CODA-BR, que é realizado pela Escola de Dados, um programa da Open Knowledge Brasil. Desde 2013, a gente faz essa conferência e atua pela democratização de dados aqui no país. O CODA-BR foi desenvolvido em parceria com a Google News Initiative e em parceria também com a SPM, que nos acolhe aqui. Teve o apoio também da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage, o Volt Data Lab, a Python Software Foundation, Café Arte, o Consulado Geral da República Federal da Alemanha, em São Paulo, que nos ajudou a trazer a Helena, e hoje também a Columbia Global Center do Rio, que nos viabilizou a vinda da Alexis aqui para a conferência. Então, para esse tema, que é um tema candente no jornalismo de dados, a gente tem, ao mesmo tempo, o aumento do volume de dados e informações circulando. A gente tem também um desafio para jornalistas e cientistas também de como lidar com esse cenário. E a gente chamou para essa conversa três pessoas com bastante conhecimento de causa, que eu gostaria de chamar aqui. a Alexis Wichowski, que é professora adjunta na Escola de Relações Internacionais e Políticas Públicas da Universidade de Colômbia. Leciona em especialização em tecnologia, mídias e comunicação. Por favor, Alexis. Ela já foi respondente em campo de socorro em desastres com a Cruz Vermelha Americana, antes do 11 de setembro. Ela fez parte do programa no Escritório de Diplomacy do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Foi diretora de análise e estratégia de mídia na missão permanente dos Estados Unidos, junto às Nações Unidas. E comissária associada de assuntos públicos do Departamento de Veteranos da cidade de Nova Iorque. E hoje ela está lá no Departamento de Tecnologia da cidade de Nova Iorque também. Então, muito bem-vinda, Alexis. Também gostaria de chamar aqui o Jonathan Phillips, que é professor doutor de ciência política na Universidade de São Paulo. Jonathan, por favor. É especialista em política comparada e política. É doutor pela Harvard University em Ciência Política, mestre em Economia de Desenvolvimento pela School of Oriental and African Studies, e concluiu a graduação em Política e Economia na Universidade de Oxford. Ele tem experiência em pesquisa do campo, na Nigéria, na Índia e no Brasil. Então, é um prazer recebê-lo aqui também. E a Thay Nalon, por favor, Thay. Todos conhecem aqui. É diretora executiva e cofundadora do Aos Fatos. A Thay é jornalista pela UERJ. Ela trabalhou na Folha de São Paulo, em Brasília, no Rio e em São Paulo, por quase seis anos. Também cobriu diariamente o cotidiano da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi indicada em 2009 ao Prêmio Noivo Periodismo e ganhou ontem o prêmio, a categoria Inovação, a primeira edição aqui do prêmio, Cláudio Weber Abramo de Jornalismo de Dados. Parabéns, Thay. Não é coincidência, porque... É realmente uma grande realizadora nesse campo. Ela também passou pelas redações da Veja e do G1 e vive no Rio de Janeiro.